É porque minha mãe faz duas semanas que ela tá sentindo muita dor de cabeça e tipo assim, sempre ocorreu uma dor de cabeça grande durante um mês assim, durante um mês sempre dava uma dor de cabeça grande, talvez pode ser a enxaqueca, porém faz duas semanas que tipo tá direto, direto sentindo muita dor de cabeça e ontem por exemplo, ontem ela passou o dia, o dia, o dia, o dia com a dor muito forte. Insuportável. Se brincar, acho que ela até chorou e não contou a nós. Aí tipo assim, você poderia me dizer o que pode ser, o que chega a acontecer, porque tudo dá medo, né? Aí tipo assim, eu queria saber se pode tomar um remédio ou tomar esses mesmos que a gente compra em farmácia pra enxaqueca e dor de cabeça. Porém, tem uns que não passam de jeito nenhum. Cefaleia, né? Dor de cabeça, se ela já tem alguma medicação que foi orientada ela a tomar nas crises e essa crise alivia num momento de uma crise intensa, fazer essa medicação. Mas se essa, essa, essa cefaleia, essa dor de cabeça, ela tá incomodando persistentemente a longo prazo, ela tem que procurar um tratamento pra evitar como é que a gente faz o tratamento de cefaleia tensional ou de enxaqueca. A gente, a meta é diminuir a frequência que as crises dão, se dá todo dia, dá um ou duas vezes por semana. Inicialmente a gente programa uma meta de diminuir e a intensidade das crises. Se a crise é forte, média ou fraca, a gente tenta baixar essa intensidade. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai tentando deixar o paciente sem crise, sem precisar de analgésico, fazendo tratamento de manutenção. Pode ser com remédio, mas também tem outras formas de, passa por dieta, por outros tipos de tratamento. Então, a minha recomendação, se ela já tem um remédio que alivia na crise pra evitar de ir ao hospital, pode fazer esse remédio. Se não aliviou, vai ao hospital, pode ser alguma coisa mais séria. Mas, com paciência, eletivamente ela procurar um médico que possa acompanhar essa dor de cabeça dela pra diminuir a frequência, ou seja, menos vezes, e a intensidade, ou seja, uma dor mais forte diminuir. Porque dor é sinal de má qualidade de vida. Dor é um sintoma de alerta de alguma doença que está por trás. Dor diminui concentração, dor de cabeça, atrapalha sono, diminui produtividade, a pessoa não consegue fazer nada com dor de cabeça. É uma causa, é uma queixa muito comum que muita gente subvaloriza, fica tomando, se automedicando com analgésico, que cada vez mais eles ficam tolerantes, ou seja, cada vez mais doses maiores de analgésico. E o efeito rebote também é maior, quando ele não toma analgésico, a dor triplica. Então, isso vai ser uma cascata que o paciente não procura assistência e fica com essa dor, achando que é normal e que só com o remédio alivia, fica aliviando e isso tende a dar complicações mais sérias. Além de mascarar doenças mais graves, né? Então, eu recomendo que ela faça isso, mas depois procure um auxílio para acompanhamento, tratar mesmo seriamente essa dor de cabeça. Eu não sei se é do tipo enxaquecosa ou se é uma cefaleia tensional. São dois tipos de dor de cabeça diferentes. A enxaqueca tem aquele padrão de pulsar, fica latejando, geralmente é unilateral. Geralmente o paciente percebe que vai ter, ela piora com claro, com barulho, com cheiro forte, e alivia quando você fica num quarto escuro sem sentir cheiro. Ela tem muito a ver com algumas substâncias, a pessoa se alimenta de determinadas substâncias, ela desencadeia, a crise, o álcool é uma delas. Já a cefaleia tensional, ela é mais contínua, ela não é tão pulsátil, a intensidade dela é menor. A enxaqueca é muito associada com vômito, náusea. Ela não é, como eu disse, a tensional é aquela enxaqueca mais comum, aquela que é leve, que as pessoas aliviam com um analgésicozinho, mas que ela fica muito tempo. Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, alguma coisa tem que ser feita.